Música 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 Tuja, 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 tuja Pagsofiar pun puji yang tenham pedai, Sonsarman gai puji yang tenham pedai Namgurati rengpo tenham celaw-anam pedai, Namgurati, nangcelaw-anam pedai Puji tenham pedai tenham cebrog pang, Keramong pangai tenham cebrog pang E aí, e aí, e aí, e aí Manu, cabelo E aí, e aí, e aí Manu, cabelo E aí, e aí Manu, cabelo E aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí, e aí 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 URG URG Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí?